galera sabe que eu percebi que no cadastro de clientes e fornecedores o campo telefone não está funcionando vamos verificar o que é então seleciona que só é unit cliente aperta o f12 clique aqui em cadastro vamos aqui no telefone no campo telefone vamos ver como ele está linkado alta faltando data field telefone então como nós copiamos aqui o fornecedor de cliente provavelmente então vem aqui no fornecedor seleciona o campo telefone vamos ver o data field data search data field telefone acho que é isso aí galera deve funcionar agora e o campo sep o que tem de errado no campo 7 ao data feed do sep está no telefone está invertido o fita certo cidade está certo então aqui ó em cliente verifica o campo sep ele vai estar telefone você corrige para sep o fita certo cidade bairro agora sim clientes ana endereço teste de endereço bairro centro são paulo sap310100 spp sep 01014000 telefone 111222233 salvou agora sim valeu então essa é a correção que estava faltando selecione então só recapitulando selecione cada campo e coloque aqui o data field referente ao campo CEP e telefone. Valeu, até mais, tchau!